Estamos aqui na loja Sonho Meu para fazer o sorteio da promoção Show de Prêmios, onde será sorteado 6 prêmios. A nossa amiga Ediane estará falando para nós quais serão esses prêmios. O sorteio será de um liquidificador, uma panela elétrica de arroz, uma máquina de lavar, um fogão, um tanquinho e uma linda bicicleta. Então agora vamos fazer o sorteio dos prêmios. Traz a caixinha dos cupons para nós aqui. Quem vai pegar aqui? Vai, joga para cima. Eu vou pegar. Pegou, pronto. Vamos ver quem ganhou. Esse é o quê? Qual o prêmio que é? O liquidificador. O liquidificador. O nome é Tereza Maria Pereira de Oliveira. Tereza, né? Isso. Da Avenida Paraná. Da Avenida Paraná, 47,80. Santa Felicidade. Essa foi a ganhadora de um liquidificador. E agora nós vamos sortear a uma panela elétrica de arroz. Pode jogar. Opa! Quase que não pegou. É... Mariane Pereira Brasil. 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 Isidolândia. Essa é a ganhadora de uma panela elétrica de arroz. E agora estaremos sorteando uma máquina de lavar. Pode jogar os cupons. Quem foi o ganhador? Manuel do Santos Júnior. Manuel do Santos Júnior. Ganhou a máquina de lavar. Vamos para o próximo prêmio agora. E agora estaremos sorteando a centrífuga. Pode jogar os cupons. Quem foi o ganhador? Neis Neres de Assução. Da Rua Pernambuco, 44,70. Esse foi o ganhador da centrífuga. E continuando o sorteio aqui da loja Sonho Meu, do show de prêmios, será sorteada agora a bicicleta. Pode jogar. É, da Avenida Mapá, 46,28. E esse foi o ganhador da bicicleta. E continuando o sorteio aqui da loja Sonho Meu, do show de prêmios, o último prêmio que será o fogão, é isso? Então pode jogar o os cupom. Eu, Sinondas de Souza. Rua Pioi, 37,85. Esse foi o ganhador do fogão. Então, eu queria agradecer a todos os clientes que vieram comprar com a gente, que estiveram participando com a gente. Eu queria agradecer a todos. E, graças a Deus, a promoção foi um sucesso. E eu estou muito feliz com todos os ganhadores. Tenho certeza que todos vão ficar muito felizes também. E a gente está aguardando todos para a retirada do prêmio. Eu também estou muito feliz com a gente.